Eu sou minha amiga, eu estou aqui com a nossa família, eu sei que tem algo que é muito louco para de-loar para você, e tem algo que é diferente para de-loar para você. É muito especializando. Aqui que você tenha visado, você pode ter certeza que eu tenho aqui para a vida. Amém? Amém? Amém, 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 Amém. Amém, Amém. Amém, Amém. 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 Amém... Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.